No Excel, foi até bom você ter falado isso, no Excel não tem essa função que tem no Word, que é o Shift F3, isso aí vocês sabem, no Word a gente faz Shift F3, isso cai até em prova, até você falar, aí o primeiro Shift F3 ele bota tudo maiúsculo, o segundo tudo minúsculo, o terceiro só a primeira maiúscula, aqui no Excel, vou aproveitar aqui e passar pra vocês essas funções, vou botar assim ó, só pra você entender, vou botar janeiro, tudo minúsculo, aqui embaixo vou botar janeiro, tudo maiúsculo, todo minúsculo, e aqui eu vou botar janeiro, tudo maiúsculo, só pra vocês entenderem, vou fazer assim, vou arrastar um pouco pra cá, vou colocar aqui em K3, então repetindo com vocês, aproveitando aqui a dúvida da Val, vou te explicar as três funções de texto do Excel, que bota maiúscula, minúscula, e a primeira maiúscula, vamos juntos? preste atenção, é, você digitou o texto do minúsculo, aí você vai botar assim ó, igual, mai, olha lá, quando eu boto mai, tem a maiúscula, aí eu coloco aqui ó, contado pra ele completar, e clico aqui no janeiro, fecho parênteses, e doendo, olha aí, ficou tudo maiúsculo, depois igual, pre, ponto maiúscula, olha lá, pre, ponto maiúscula, primeira maiúscula, aí eu clico em janeiro, aí eu fecho o parênteses, e dou enter, lá, primeira maiúscula, e finalmente, tudo minúsculo, igual, minúscula, olha lá, tab, pra ele completar, e aí você seleciona janeiro, e fecha o parênteses, e aí eu dou enter aqui ó, já foi, tudo minúsculo, seleciono esses três aqui, dou um ctrl c, e aqui do lado, eu dou um alt gray v, pra ele colar especial somente valores, porque aí quando eu mando colar somente valores, ele faz a parte de tirar a função que tem ali, aí eu dou um enter, ó, já foi, é isso aí.